Eita, que saudade miserável essa aqui dentro do peito Eita, coraçãozinho safado pra me deixar desse jeito No álcool feito cobra de laboratório Vim afogando aqui no bar com isque e gelo Chorando ouvindo a faixa 10 do repertório Com essa dor de cotovelo Sem o seu beijo tô beijando os copos Sem teu abraço tô largado na cachaça Pra ver se a zorra da saudade passa Pra ver se a porra da saudade passa Sem o seu beijo tô beijando os copos Sem teu abraço tô largado na cachaça Pra ver se a zorra da saudade passa Pra ver se a zorra da saudade passa Pra ver se essa porra passa Eita, que saudade miserável essa aqui dentro do peito Eita, coraçãozinho safado pra me deixar desse jeito No álcool feito cobra de laboratório Vim afogando aqui no bar com isque e gelo Chorando ouvindo a faixa 10 do repertório Com essa dor de cotovelo Sem o seu beijo tô beijando os copos Sem teu abraço tô largado na cachaça Pra ver se a porra da saudade passa Pra ver se a zorra da saudade passa Sem o seu beijo tô beijando os copos Sem teu abraço tô largado na cachaça Pra ver se a porra da saudade passa Pra ver se a zorra da saudade passa Pra ver se essa porra passa Eita, saudade miserável É tão engenho, bada, boteca É um bebê que amada difícil É tão engenho, bota, 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 bota